Olá, meu nome é Newton Nuno, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e é claro, como sempre, você já sabe, sempre um assunto importante, de grande utilidade para a sua vida, para a sua saúde várias pessoas enviaram essa pergunta, essa questão, como melhorar o treino de costas? Você quer ganhar mais massa muscular, ficar com uma montanha de músculos aí nas suas costas? Esse vídeo então é para você, como melhorar os seus treinos de costas, vou falar aqui pelo menos 6 dicas 6 dicas aí que realmente vão te ajudar e muito em fortalecer a massa muscular na região aqui dorsal mas antes disso, como sempre, eu peço para você a gentileza de clicar aqui no curtir, já clicou? Parabéns, sensacional, muito obrigado pela sua participação, eu agradeço por quê? E peço, por quê? Pelo famoso, o famoso algoritmo do YouTube vai perceber que esse vídeo é importante, é relevante, ele vai, ele vai compartilhar com muitas pessoas, quer fazer parte da corrente do bem? Basta clicar no curtir, muito obrigado, você é sensacional! E eu tenho certeza que você também já fez a inscrição aqui no Ara de Treino, já somos mais de 100 mil 100 mil aqui, a família do Ara de Treino, 100 mil amigos, 100 mil aqui pessoas participando, muito obrigado pela sua participação mais de 800 vídeos diariamente aí para você Bom, como sempre eu faço aqui um roteiro, um conteúdo de qualidade gratuitamente aí para comentar com você Olha a primeira dica sensacional, hein? Abdução e adução das escápulas Mas Newton, o que seria isso? Então, por exemplo, para você fortalecer as costas, tem vários exercícios Você tem a remada, a remada curvada, inclinada, enfim Mas olha que interessante, quando você fizer aqui, por exemplo, a remada, você for fazer esse movimento aqui com os braços Você vai puxar, vai tracionar aqui aquela carga, vencendo a resistência, soltando o ar quando você estiver fazendo a força, a fase concêntrica Tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença, não é tão pequeno assim, é uma grande informação que eu vou falar agora Quando você afasta aqui as escápulas, fazendo a abdução e aproximação, se chama adução Então olha que interessante, as pessoas fazem aqui essa puxada, fazendo esse movimento, mas movimentando muito aqui É fazendo flexão dos cotovelos, quando puxa, está aqui, olha, de frente e aqui de lado para você, olha Você vem e puxa, olha, e movimenta muito aqui os braços É totalmente errado? Não, mas pode ser melhor para as suas costas? Totalmente Aí que vem a dica, quando você fizer aqui a puxada, para fortalecer as costas Você tenta manter o movimento aqui, de braço e antebraço, mais rígido, mais firme E tenta fazer só esse movimento aqui, olha, com os ombros, olha Vai, volta, foi, olha, puxou e voltou Esse movimento, estão percebendo aqui, olha, de frente, olha, eu puxo e volto De lado, mais fácil visualizar, olha, puxei Repare que praticamente meus cotovelos ficam imóveis, eu não vou fazer tanto aquele movimento Eu mantenho firme aqui, olha, fixo, quase que imóvel Eu faço esse movimento, adução e abdução das escápulas Percebeu? Essa aqui é uma grande dica, a primeira dica aqui para você aqui no área de treino Com isso você vai ganhar muito mais em fortalecimento e solicitação da região dorsal Percebe? Estou fazendo esse movimento de abdução e adução das escápulas Isso é sensacional, vai fazer toda a diferença no seu treino Faça essa modificação, tenho certeza que os resultados serão muito significativos Está curtindo? Vem muita informação de qualidade ainda nesse vídeo para você Já clicou no curtir, né? Parabéns! Segundo, já aqueça no próprio equipamento Fazer polichinelo, correr na esteira não é errado Para aquecimento, mas já faça o aquecimento na própria máquina Nas primeiras máquinas, na primeira máquina que você vai treinar Coloca uma carga em torno de 40, 50% da carga que você costuma treinar E já faça lá 20, 30 repetições Já fazendo um gesto motor específico No caso aqui das costas Tudo bem? Então já aqueça na máquina fazendo 20, 30 repetições Faz uma série para 30 segundos, faz de novo Pelo menos 4, 5 séries Fazendo esse movimento com 20, 30 repetições Você já vai aquecendo a musculatura Preparando o sistema nervoso, a parte neuromuscular Fará toda a diferença Faça sempre o aquecimento na máquina E se a prioridade, costas Comece sempre com exercício para as costas Pelo menos 2 treinos bem feitos por semana Está curtindo? Olha quanta informação Seguindo aqui o conteúdo, varia a pegada Você tem, por exemplo, essa pegada e essa pegada Quando você tiver com a palma das mãos para frente Aqui que você consiga enxergar Tudo bem? Eu estou nessa posição Para a minha pegada aqui, supinada Quando eu estou para cá, pegada pronada E você tem a pegada neutra Procure variar aqui as pegadas Lá na máquina, no equipamento Procure fazer uma série com a pegada, por exemplo Aqui, supinada, pronada Pegada neutra Variar aqui a angulação Ou com a barra ou com o triângulo Tudo isso, sempre fazendo abdução e adução Com isso você vai variando a pegada E amplitude aqui O deslocamento, a posição das mãos Dos braços, dos cotovelos Isso é muito importante Deixe sempre aqui um pouco mais inclinado Que seus braços com relação aos ombros Não faça esse movimento aqui Preserve sua articulação dos ombros Deixe sempre um pouquinho mais inclinado Para fazer o movimento Fazendo a abdução e adução das escapas Não deixe os cotovelos aqui Os braços na linha aqui dos ombros Abaixe um pouco Preserve aqui o pinçamento A sua cápsula articular Tendões, ligamentos, tudo bem? Olha quanta informação de qualidade aqui Vai fazer toda Toda a diferença nos seus treinos Mesma coisa na barra fixa Varia as posições A empunhadura Barra fixa também é interessante Que eu já vou comentar mais adiante Só antecipei essa informação Terceiro Intensidade Intensidade é essencial Mudar as pegadas As posições Fazer abdução e adução Aquecer Começar naquela máquina É essencial Mas se você não define a intensidade Perde muito nos ganhos Você depois do aquecimento Tem que colocar uma carga Que seja uma carga Que você consiga fazer No máximo 12 repetições Se você coloca uma carga Que você faz mais que 12 repetições Para a hipertrofia Não é o melhor Não é o mais adequado Eu pergunto Você faz mais que 12? Carga está leve Consegue fazer mais que 12? Carga está leve Você tem que colocar uma carga Onde você não consiga fazer Mais que 12 remadas As puxadas Senão está leve Tudo bem? Intervalo intra-séries Não mais que 1 minuto e meio Não mais que 90 segundos Não dê trégua para a musculatura É 1 minuto ou 1 minuto e meio De intervalo 1 minuto e meio Começa uma nova série Isso é muito importante Tem a puxada frontal Remada curvada A remada alta A remada unilateral O fly inverso Que também é muito importante Fazer o fly inverso Muito importante Olha quantos exercícios Nós temos aí Para a região dorsal Região das costas Está curtindo? Olha quanta informação De qualidade Gratuitamente Para você aqui No área de treino Informações específicas Farão toda a diferença No seu treino Quantas séries? 12 a 15 12 a 15 séries Não precisa fazer mais que isso 2 treinos por semana Para quem já é intermediário avançado 12 a 15 séries Quem é intermediário avançado? Quem já treina 4, 6 meses Um ano para mais 12 a 15 séries Se você está começando 8 a 12 por treino Se você já é intermediário avançado 12 a 15 séries Para as costas Para as superiores Isso que é importante 2 treinos por semana Importante fazer Pelo menos Nesses dois treinos Intervalos de 2 a 3 dias Entre cada treino Para as costas O músculo cresce Quando você dorme Quando você come Quando você toma água Aí que o músculo cresce O treino é catabólico O pós-treino é anabólico Tudo bem? Outra dica Alterne Alterne Use halteres Use as máquinas Use os equipamentos Com os halteres Você tem amplitudes De movimentos diferentes Do que na máquina Máquina fica engessada Ali específico Ótimo Os halteres Ótimo também Tudo tem vantagens e desvantagens Procure variar halteres E as máquinas Alterne os métodos de treino Também Bisset Trisset Dropset FST Tem vários métodos Eu vou deixar um link Na descrição desse vídeo Mas principalmente Nos comentários Dos meus sete Oito livros Que eu já escrevi Sobre aeróbico Sobre emagrecimento Sobre métodos de trabalho De força Quer saber Quer saber métodos de treino De força Eu vou deixar um link Nos comentários Desse vídeo Para quem quiser Adquirir os meus livros Meus ebooks E você pode me encontrar Também lá no meu Instagram Que é o Nunes Newton Você tem Instagram? Escreva nos comentários O meu é Nunes Newton É só clicar no link Lá na minha bio Lá no meu Instagram Você vai ter acesso A todos os meus cursos Ebooks Ao grupo do Telegram Também que chama Área de Treino Você tem o aplicativo Telegram? Ou Telegram? Você tem? Então temos o grupo Área de Treino Lá no Telegram Também Participe Todo o conteúdo Gratuitamente Para você Será muito bem-vindo Nosso grupo E a última dica Treine a lombar também Lombar faz parte Das suas costas Tem vários exercícios Para você também E fortalecer Em nossa região lombar Não esqueça Que as costas Começam aqui Na região superior E claro Vai próxima Até a cintura Então trabalhar lombar Também é essencial Curtiu essas dicas? Já fez a inscrição Aqui no Área de Treino? Parabéns! Sensacional! Invista na sua saúde! 30 minutos Representa 2% De 24 horas Uma hora Que você vai para a musculação Representa 4% Do seu dia Eu pergunto Você tem 4% Do seu dia Para você? 2, 3 vezes por semana? Parabéns! Sensacional! Longevidade com qualidade de vida Meu nome é Newton Nunes Um grande abraço Bons treinos a todos E até E até Você já sabe O próximo vídeo